O tour desse sábado à noite, dia 8 de janeiro de 2022, é na Feira do Sol, com um reencontro, um encontro com inscrito e terminando em uma petiscaria. Vem comigo! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como passaram as festas do Natal e do Ano Novo? Tudo bem? Muita festa, muita animação? Sejam bem-vindos ao meu canal! Desde sexta-feira está chovendo muito por aqui. Chove o dia inteiro e agora os passeios têm que ser em locais fechados. A ideia era um tour pelo movimento, pela orla, mas não foi possível, então ficamos aqui na Feira do Sol. Tem chovido muito em toda a região sudeste e também sul da Bahia, alguns casos bem alagados e muito prejudiciais às pessoas, gente. Nesse tour, encontrei aqui o índio, gente, super ocupado, muitas clientes na loja. Então, hoje, nada de entrevistas. Imagino que vocês ainda lembram que ele me deu uma entrevista lá, alguns videozinhos atrás. Mas, dessa vez, não foi possível, por estar muito ocupado e atento às suas clientes. Mas, a loja do índio continua aqui, no estande na Feira do Sol e também lá ao lado do Legusta. Continua aqui, tá? E, a seguir, gente, vamos encontrar a Claudinha. Agora, lembrancinha, tem aroma e beleza. Olha que lindos! Conheci também o Carlos da Liberty, que tem um estande aqui em Piúma e outro lá na Feira do Sol em Itaipava. Lá na Feira do Sol é a esposa dele quem fica, gente. A Liberty é uma fabricante de semijóias em BH e distribui para revendedoras de várias partes do país. Por isso que o preço aqui é tão bom, gente. Agora deu pra entender. Se eu conseguir voltar aqui e tiver um pouco menos cheio, gente, vou fazer uma entrevista com ele. Porque essas peças são lindíssimas pra quem tá precisando aí fazer um dinheirinho sem muito investimento em capital. Tá todo mundo sempre procurando, né? Alguma coisa pra dar um toque geral na beleza, né? Quero dar os parabéns também à Dona Maria da Penha, da Associação Mãos na Terra. É, em muitos casos, como é o dela, um caso de uma superação, gente. De uma perda familiar muito grande. E o artesanato e ali a proximidade com as outras artesãs ajudou demais a se alterar. É um trabalho muito bonito, muito apreciado e muito gratificante. Três horas andando pela feira, gente. Muita fome. Todos os lugares muito lotados. Nós mais encontramos o Gonzaga, que estava cheio, mas quase poucas mesas sem servir. Um agradecimento especial por terem nos acolhido tão bem. E tem pizza e comida japonesa. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo.